Fala pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o José, trazendo mais uma dica aí pra vocês, tá? É a dica de hoje aí, é pra resolver o problema de hardware e remover hardware e agitar mídia, não aparece na barra de tarefa, beleza? Pra tá fazendo isso, é bem simples, você vai vir aqui, ó, pesquisar por CMD, tá? Vai executar ele como administrador, beleza? Ele vai abrir aqui, você vai pegar dois comandos, tá? Que eu vou estar deixando na descrição e vai jogar aqui dentro, beleza? Pegou o comando aqui, ó, pegou o comando, tô dando exemplo só, o que você vai fazer com o comando, né? Copiou, jogou aqui dentro, colou aqui dentro, aperta Enter, pressiona a tecla Enter, beleza? Agora o processo terminar e faça a mesma coisa com o segundo comando, beleza? Depois, você vai vir aqui, você vai fechar isso aqui, vai escrever, vai pressionar a tecla Windows mais R, vai escrever MMSConfig, beleza? Dá um OK Você vai vir aqui, ó, em Serviços, tá? Vai aparecer aqui, em geral, você vai vir em Serviços, vai ocultar todo o serviço da Microsoft E vai desativar tudo, vai dar a aplicar em um OK, beleza? Ele vai pedir pra reiniciar o seu computador Se ele não pedir pra reiniciar, você reinicia do mesmo jeito, beleza? E veja aí se o problema foi resolvido, tranquilo? Então, essa foi a dica aí, eu espero que ajude vocês Valeu, fui e até a próxima E aí E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma